Tá caindo no chão Tá caindo no chão Tá caindo no chão Hoje o gigante vai cair no chão Hoje o gigante vai cair no chão Não importa o seu pai dele Vai cair no chão Tá caindo no chão Vai cair no chão Hoje o gigante vai cair no chão Hoje o gigante vai cair no chão Não importa o seu pai dele Vai cair no chão Vai cair no chão Vai cair no chão Hoje o gigante vai cair no chão Hoje o gigante vai cair no chão Não importa o seu pai dele Vai cair no chão Vai cair no chão Vai cair no chão Vai cair no chão Sua terra é maior Hoje o gigante vai cair no chão Hoje o gigante vai cair no chão Não importa o seu pai dele Não importa o seu pai dele Vai cair no chão Não importa o seu pai dele Sua festa é maior Sua festa é maior Não importa o seu pai dele 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 Não importa o seu pai dele